Pra libertar meu coração Eu quero muito mais que o som da marcha lenta Eu quero um novo balancer O bloco do prazer que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero o bloco do prazer E quem não vai querer? Mamãe, eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Na fina flor do meu jardim Assim como o carmim Na boca das meninas Que a vida arrasa e contamina O gás que embala o balancer Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mas que essa dor que arrebenta A paixão violenta Oitenta carnavais Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mas que essa dor que arrebenta A paixão violenta Oitenta carnavais Carnavais Carnavais